Música Olá pessoal, bom dia, eu sou o Rivaldo Ribas Estou mostrando essa carretilha para vocês aqui Porque eu tive que abrir ela É a carretilha do meu amigo Gilmar Lima O cara que faz adesivo, parceirão nosso Ele me entregou essa carretilha como se fosse mais um desafio Porque ele sabe que eu faço limpeza e manutenção em carretilhas, movinetes, conceito de varas E ele falou, pô, eu vou jogar fora Eu falei, não, traz para mim que eu vou dar um trato nela É uma carretilha da Rapala XR5 Ela veio, eu vou colocar nas fotos para vocês Como é que ela veio, totalmente desmontada Ela está toda acabada, estava toda acabada E eu fiz o que? Além de eu trocar peças dela que estavam totalmente zincadas Fazia lubrificação, como vocês podem ver aqui Ela já foi toda lubrificada, toda engraxada onde é necessário Foi feita a limpeza das donas de freio Certo? Aqui dentro, aqui embaixo, que eu já montei, não deu para montar Eu coloquei um rolamento, pois tem carretilhas que são ruins E elas vêm, não são tão ruins, mas elas são boas E acaba o cara, ao invés de colocar um rolamento, coloca buchas Como essa E mais essa daqui E eu substituí Então quer dizer Eu aumentei o número de rolamentos nessa carretilha Então aqui já tem um rolamento Eu vou fechar ela e vou colocar os outros dois rolamentos Restantes, ok? Vou dar uma pausa e vou fazer isso aí para vocês Espera aí Vou fazer o fechamento dela Aqui E depois eu vou mostrar para vocês Como se deve tratar A carretilha Pós Pesca Pós a pesca Você Fazer o tratamento dela Certinho Para que não aconteça isso que eu vou mostrar para vocês O que aconteceu com as peças que eu tive que trocar, ok? Então, depois eu vou mostrar para vocês também As peças que eu troquei Como é que chegou, o estado que chegou E vou mostrar para vocês Como se deve tratar A sua carretilha Para que ela duro E tenha a durabilidade muito maior Ok? Para que não chegue ao estado Que é Esse esrolamento chegar e ficar Ela está montada Agora eu comprei mais Dois rolamentos Para Turbinar elas, tá? Esse aqui Que estava danificado Eu vou colocar até um Um óleozinho nela Aqui Colocar um óleo nela Uma gota aqui Mais uma gota aqui Esse daqui é o que vai aqui Lembrando que é uma carretilha do lado esquerdo E um que vai aqui Que era essa bucha aqui Do freio Que é esse aqui Trocada Agora ela não existe mais bucha Agora ela é totalmente de enrolamento O que vai melhorar muito No arremesso dele Tá? Vai melhorar muito o arremesso E recolhimento Vai ficar muito mais macio Fechado Agora eu vou colocar o restante Dos componentes Agora eu vou colocar o restante 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 Aperta até o final Aqui Aí vai virar essa peça aqui Agora Perfeito Não está nem prendendo Aqui E aqui Deixo alinhado Aqui assim Vou ficar mais reto Aqui Perfeito Pronto Carretilha do Gilmar Está pronta Só pegar o carretilha dele Está com ele Ele esqueceu Entregou um monte de peça Mas olha Está perfeito Vou deixar as fotos para vocês verem como chegou essa carretilha aqui E como ela está agora Prontinha para o ataque Ok Agora vamos lá para eu te mostrar como é que funciona a limpeza geral Para não acontecer o que aconteceu Eu vou mostrar aqui A peça que eu troquei Olha o estado dessa peça Olha a peça que estava Aquela que estava aqui dentro Olha só Eu vou explicar o porquê que aconteceu isso com essas duas peças aqui A falta de manutenção Do pós É O pós pesca Que eu falo Tá Então está aí Prontinha Agora é só Pescar Trazer o carretil Botar o carretil aqui dentro Tudo isso aqui foi limpo Tudo Tudo foi refeito Bom é o seguinte Você vai pegar sua carretilha Você vai tirar da vara Tem gente que gosta de tomar banho junto Mas eu não aconselho Prefiro que tirar Por causa do sabão Essas coisas e tal Aí Shampoo Isso aí não é legal Você vai tirar Da sua vara Tá Aqui Você vai fechar totalmente a frição Certo Fechou totalmente a frição Você vem embaixo da torneira Dá uma vara Ok Dá um chacoalhão O ideal é colocar no jornal Pra que seque bem Tá Secou bem Que vai pra parte da lubrificação Secar a lubrificação Ok Bom Depois dela totalmente seca Você pode até pegar uma toalha Se você quiser fazer no mesmo dia Mas você pode achar lá em cima do jornal Que ela vai secar bem Tá Pega a toalha aí Que você usa direto Pra fazer manutenção Você dá uma secada O que você vai fazer Por que eu mando fechar aqui Pra água não invadir mais ainda Né Depois da pescaria Porque a gente quando pesca no salgado É E a exemplo daquela Aquela carretilha Que eu mostrei pra vocês É Do Gilmar Que estourou Justamente esse rolamento aqui Por que? É o que dá É mais difícil o acesso Pra você lubrificar Certo? Porque você tem que tirar isso aqui Fazer aqui toda aquela sequência Até soltar aqui Pra você começar a lubrificar lá Porém Se você fizer A lubrificação Do jeito que eu vou mostrar Não vai ter tanto problema Lógico que depois Dos seis Vai Vamos dizer Salgado é meio complicado Uns quatro meses e tal É bom você fazer Então é o seguinte Aqui O que você vai fazer Você vai Pelo menos esse rolamento aqui também Que é o que dá mais trabalho Você tem que soltar Abrir aqui o do freio Certo? Eu vou abrir aqui Ele vai cair mais fácil Vai ter que abrir aqui Depois Ok Tiro o tamborzinho Olha aí Já vai ver pra fora Tá? Olha o rolamento Certo? Então você secou Bonitinho Tá? Dá uma secadinha Coisa e tal Papapá Aí você olha Demarador precisa de graxa Você dá uma olhadinha É Não tá tão Tão ruim Eu vou colocar pra mostrar pra vocês Secou pra uma caixa Uma caixa marítima Essa aqui é uma azul Eu ponho um pouquinho A coisa aqui E dou uma volta Mais um pouquinho aqui E pronto Tá engaixado Certo? Guia fio Guia fio Sempre põe óleo Pinguinho de óleo Pra cá Vai até lá embaixo Mais um pinguinho de óleo Ok Já protegei Já protegeu aqui também Certo? Aqui gente Eu sempre ponho um pingo aqui ó Porque ele vai lá dentro Das engrenagens Onde eu mostrei A aberta Do Jumar E eu faço assim Pra enrolar Ele vir justamente pra cá Que é onde Eu não quero desmontar aqui Se bem que depois eu desmonto Depois de 3, 4 meses Eu desmonto pra ver Se eu tô sentindo alguma coisa diferente Aí aqui Esse aqui agora Logicamente Que é o que dá Também que estraga muito fácil É o do freio Mecânico Tá gente? Estraga muito Muito fácil Pego ele Já coloco ele lá dentro De novo Pronto Tá no lugar Pego a minha tampinha E já fecho Certo? Fechei Carretel Vai na mão aqui Ó Carretel Ó aqui Me dou uma limpezinha Na haste Certo? E um óleozinho Sim senhor Aqui ó Pinguinho de óleo Eu uso óleo cinja Tá gente? Eu não tenho compromisso Com nenhuma marca Mas as marcas Que realmente Valem a pena a gente falar Eu falo Sem problema nenhum Tá? Não tô ganhando nada Com isso não Mas eu gosto muito Do óleo cinja Porque o óleo cinja É muito bom Coloco no demandador Coloco de volta Na carretilha Ok? Dá uma acertada aqui Depois eu dou uma ajeitada Tá? Essa é a primeira parte Aí aqui você vem também Ó Se tiver molhado Você dá uma acertada Bem difícil E pinguinho de óleo aqui No 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 Enrolamento Encaixa Fechou Pronto Abra aqui Acabou? Aí você pega aí A marca que você quiser Pra ter Geralmente Geralmente eu gosto Até de levar Justamente Pra pescaria Tá gente E Dá uma acertada Também na linha Não tem problema nenhum Tá gente Não espanta peixe Nem nada Muito bom Tá feito Tá feito Esse é o Pós-pesca Ok? E se vai ficar Muito tempo parada A tua carretilha É bom jogar Sempre um lubrificante Também na linha Pra não estragar Ok? Fica mais essa dica aí Dicas de pescas Um abraço Compartilhem Se inscreva Curtam o canal E é isso aí Mais uma dica aí Dicas de pescas Ok? Tchau, tchau Música 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 Música